E aí, agora vamos falar um pouco da China, né? O negócio é da China, né? E no fundo também, todo brasileiro é um pouco chinês, né? Porque o brasileiro também é Chen, é Chen Luz, Chen Águia, Chen Shaul, Chen Cheguença. A China é o maior país do mundo, né? População, é mais de um bilhão de habitantes na China, né? Um quinto da população mundial é da China, né? E sabe por que aqui na China nasce tanta gente? É porque chinês come com dois pauzinhos, né? É claro, a China é um país de cultura milenar, né? Anos de tradição, um país que tem sua cultura, sua tradição, né? Como a cultura, aquelas agulhinhas chinesas, né? O Kung Fu, né? Típico da China, né? Inclusive, quem já viu aquele filme do Karate Kid lá do Jack Chan, na verdade, ele está ali o Kung Fu, né? Que ele está ensinando. E é uma forma também de você viver aqui no Brasil, né? Porque ele fala, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco, tira casaco. Lembra um pouco a nossa política, né? Também, né? Que o Kung Fu, pra quem não sabe, tudo que é hábito, ele se transforma em luta, né? Em arte marcial. A nossa política é assim. Coloca presidente, tira presidente. Coloca presidente, tira presidente. É engraçado também os nomes, né? Chines, né? A fonética chinesa tem muito Xin, Sha, Shu, né? Por exemplo, topless em chinês é... Xin, Shu, Chen. Hemorroidas em chinês é... No cu, shai, shengi, zeng. Ai, diz, uki, mata. Elevador. Sabe como é que chama o elevador lá na China? É só você apertar o botão, porque ele vê. Os nomes chineses são tão diferentes, né? Que o chinês, quando ele vem para o Brasil, ele tem que se adaptar, né? A falar o português, independente das palavras que ele não sabe, né? Que nem uma vez, o chinês foi no médico, né? Aqui no Brasil, que o filho dele estava doente, né? Chegou aqui, pegou um resfriadinho. Mas ele não sabia como falar para o médico. O médico falou, o que tem, seu filho, né? Seu chineses, o que que ele tem? Ele falou, como chama aquele bicho que faz borraco na terra, né? O médico falou, tatu. Ele falou, como chama aquele negócio, o pontudo que vocês põem no alto da igreja aqui no Brasil? Eu falei, aquilo é sino. Ele falou, então, meu filho é tatu sino. E... Como chama aquele negócio que você digita, manda e-mail aqui no Brasil? Ele falou, computador. Isso. Meu filho é tatu sino e computador de cabeça, né? Aí o chinês estava no Brasil, né? Ele foi visitar um tio dele, né? Que morava aqui no Brasil. Um tio dele que era inventor. Chegou lá, o tio dele estava pobre, caído. E o tio dele era um gênio lá na China, né? Inventava de tudo. O tio dele mexia com alquimia, aqueles negócios, né? De misturar coisas e fazer um negócio incrível, né? Que só o chinês sabe fazer. E estava pobre, né? Ele falou, nossa, tio, o que que o senhor inventou, né? Ele falou, nossa, tio, o que o senhor inventou, né? Ele falou, ah, tio criou e inventou muito bom, né? O tio criou um invento que as ginecologistas podem usar. O tio criou um gel. Um gel que as médicas ginecologistas podem recomendar para paciente. É um gel que é para prevenir doenças, bactérias, essas coisas. E é um gel sabor laranja, né? Um gel era para ser muito bom. Mas não faz sucesso. Ninguém comprou, não vendeu, não faz sucesso. Eu inventei gel sabor laranja. Aí ele falou, calma, tio, uma hora o senhor vai ter uma ideia melhor. O senhor vai conseguir desenvolver uma outra ideia. O senhor vai ganhar dinheiro. Passou um ano, o chinês voltou lá na casa do tio dele. O tio dele estava rico. Aquela casinha dele já era uma mansão. O chinês estava ganhando dinheiro de dinheiro. Ele falou, ô, tio, o que que o senhor fez? Não me diga que seu gel sabor laranja, né? Para as mulheres usarem lá embaixo, na besteirinha. Seu gel fez sucesso, o senhor ficou rico, né? Ele falou, não, agora o chinês fez ao contrário. O chinês não fez mais gel para a mulher usar na besteirinha sabor laranja. Agora o chinês inventou uma laranja sabor besteirinha. Com dinheiro, ele montou uma hospedaria, né? Ele montou uma hospedaria. Ele ficava lá, colocou uma televisão lá. O programa favorito dele era aquele programa de culinária que os chineses adoram. É a TV Colosso, né? De vez em quando, ele vendia a partela de frango e a rafeira. Ele montou lá uma hospedaria. Só que ele tinha uma filha que era muito bonita, gostosa, bonita, adolescente. E ele cuidava muito daquela filha. Ah, um dia foi um rapaz meio taradinho lá no aceldeiro, né? Se hospedar. E o rapaz só ficou cantando a menina e dando em cima da menina. É, você tá bonita, hein, chinesinha? Tá gostosa, hein? Ó, gostei de você, chinesinha. Ah, o chinês viu aquilo? Ele não gostou. Ele falou, olha, cuidado, ó. Despeita meu filho, hein? Se você fizer mal para ela, você vai sofrer os três castigos chineses, né? Aí, um pouco se lixando, foi lá, só um pouco se lixando. Chegou lá de noite, ele foi no quarto da menina e pegou a menina. Calma, o chinês sobe. De manhã, quando o rapaz acordou, tinha uma pedra enorme em cima dele, assim, uma pedra, uma rocha em cima dele com um bilhetinho escrito. Primeiro, o castigo chinês, né? Pedra em cima do peito. Porra, a gente quer colocar essa pedra em cima de mim? Foi lá com muito esforço, ergueu a pedra, chegou na janela, jogou a pedra para fora da janela. Só que a pedra tinha uma corda amarrada, né? Uma corda bem comprida. E tinha um bilhetinho escrito. Segundo, o castigo chinês. Outra ponta do corda, amarrada, do seu bolo direito. Olha, eu agora vou ficando castrado. Ele pegou e pulou na janela. Ele falou, melhor de quebrar todo do que perder o testículo, né? Aí, ele chegou lá embaixo, quando ele estava caindo, tinha outro bilhete. Terceiro, o castigo chinês, tinha o bolo esquerdo, que está amarrado no pé da cama. Aí, o chinês, quando ele estava com muita saudade lá da terra dele, resolveu viajar de volta. Ele pegou um avião e resolveu ir para a China. No avião estava um americano, um brasileiro, junto com ele. Ele resolveu apostar para adivinhar onde é que eles estavam lá no ar. O americano colocou a mão para fora e falou, hum, eu acho que ele está voando sobre o deserto do Saara. Ele falou, como você sabe, meu braço ficou moreno. Aqui é um lugar deserto que a gente está voando. É um lugar que faz calor. Aí, o chinês fez o mesmo. Ele colocou a mão para fora e falou, hum, agora acho que a gente está sobrelevando o Tibete, o Himalaia. Ele falou, como você sabe, que meu braço ficou cheio de neve. Então, a gente está num lugar frio, cheio de neve. Aí, depois de um tempo, ele veio do brasileiro. Ele falou, não vou ficar fora disso não. O brasileiro colocou a mão para fora e falou, hum, a gente está voando no Brasil. Nós estamos exatamente sobre o Rio de Janeiro. Ele falou, como você sabe, porque acabaram de roubar meu relógio. Aí, o chinês montou uma clínica aqui no Brasil, onde ele ia fazer tratamento chinês, tratamento oriental, medicina oriental, acupuntura, essas coisas, e ajudando as pessoas. Eu mesmo, pela uma vez, conheci essa clínica do chinês. A gente chama bacia, que é uma bacia dos nomes. O que é isso, chinês? É como o chinês dá nome nas filhas. A gente pega a pedrinha, joga a pedrinha na bacia, a bacia tem uma água mágica. O som que pedrinha faz na água, a mãe dá nome para filho. Por exemplo, ele pegou a pedrinha, jogou a pedrinha aqui. Jack Chan. Essa mãe ia colocar o nome do filho de Jack Chan. Ele jogou a pedrinha, a pedrinha fez John Shui. O filho vai chamar John Shui. Eu falei, que legal, posso experimentar, chinês? Eu falei, pode experimentar. Peguei a pedrinha, joguei a pedrinha, fez Shen Pauzhan. Mas aí, como ele tinha pouca clínica em tela, na época, a medicina chinesa não era tão popular aqui no Brasil, ele resolveu fazer uma oferta incrível, né, para atrair as pessoas. Ele colocou uma placa lá, dizendo assim, Chinês, cura seu problema. R$100,00 o consulta. Se não curar seu problema, eu devolvo R$150,00 para você. É assim que ele fez. Começou a atrair gente lá para a clinicazinha dele chinesa, né. Aí um advogado, né, pilantra, viu aquilo, falou, ah, quer dizer, até você não resolver o problema, ele me paga mais R$50,00. Eu vou tirar uma grana desse chinês. O advogado chegou lá, né, inventando uma história, falou, olha, senhor mestre chinês, eu estou sem olfato, eu não consigo sentir o cheiro das coisas, seu chinês, sabe, eu perdi o meu olfato. Ele falou, não é o problema, ding, ding, traga potinho número 20 para cliente, né, remédio muito bom, chinês, você vai gostar de ficar curado. O chinês só tinha um remédio lá na coisinha dele. O advogado achou estranho, né, ele pegou o potinho, abriu, falou, isso aqui é cocô, seu chinês. Ouviu? Tinha um olfato já curado, me deve ser, hein, né, o advogado ficou pé da vida. Mas ele queria tirar a vantagem e recuperar o dinheiro dele. Outro dia o advogado voltou lá. Ô, seu chinês, eu tenho um problema de memória, sabe, eu não consigo me lembrar das coisas, sabe, eu estou esquecendo tudo. O chinês falou, você não é aquele que voltou aqui ontem? Ele falou, não sei, eu não me lembro, sabe, eu esqueço as coisas agora, sabe, eu não sei nem meu nome mais. Não tem problema, mas chinês já resolve, né? Ding, ding, pega potinho número 20 da sua cliente. Ele falou, não, não, pera aí, potinho número 20 de novo não, esse potinho número 20 é cocô. Ouviu? Seu memória já cortou. E deve ser um real. O advogado ficou pé da vida com ele. No outro dia o advogado voltou lá de novo, com óculos escuros, com uma bengalinha, fingindo que era cego. O advogado já pensou, se ele me vier de novo com aquele potinho, eu não pego, eu fingi que não achei, eu invento uma desculpa qualquer. O advogado chegou para o chinês e falou, então, seu chinês, agora eu perdi minha visão, sabe, eu não enxergo nada, sabe, eu estou usando bengala, óculos, eu tenho que tatear as coisas, eu queria que o senhor me ajudasse, você sabe, nem adianta me dar aquele potinho número 20, porque eu já levei aquele ontem para casa, e não adiantou. O chinês olhou, olhou e falou, você tem razão, advogado, chinês não consegue resolver esse seu problema, você está cego, você tem que ir em um oftalmologista. Ele falou, ah, então me paga os 150 reais que o senhor disse lá na plaquinha que eu venhei. Aí o chinês falou, tem problema, o chinês pegou uma nota de 20, uma nota de 10, ele falou, toma seu dinheiro, desculpa não ter atendido o seu solução, pode ir embora para casa, né? O advogado falou, peraí chinês, o senhor falou na placa que dava 150 reais, aí o senhor me deu 30, já ouviu? O seu visão já cortou! Bom pessoal, só umas piadinhas aí para te contar, porque o YouTube está bugado mesmo, a gente faz um vídeo no canal de mais de 30 mil inscritos, o YouTube divulga para menos de mil, não está valendo muito a pena. Então se você gostou do vídeo, deixa pelo menos um like e aquele joinha, isso aí não custa nada, leva um segundinho, ajuda o canal, evita a placa chinesa, né? E se você não viu os vídeos anteriores do canal, tecla aí no nome do canal, tem a opção vídeo, vocês vão ver todos os vídeos que eu já enviei, eu aposto que tem muitos vídeos aí que a maioria nem viu, porque o YouTube não está notificando, ok? Obrigado por ter assistido, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho